Fez, continua fazendo história na música brasileira, quebrou muitos paradigmas, é uma das primeiras guitarristas, mulheres e uma amiga muito, muito querida, ladies and gentlemen, Miss Lucinha Turnbull. Uma delícia estar aqui com o seu livro, eu adoro esse menino, acompanho há muito tempo a evolução dele, ele só melhora com o tempo, e acho que vai continuar sempre assim. E eu queria dedicar minha apresentação hoje para duas pessoas muito lindas, eu espero que ela esteja aqui. Regina, você está aí? Não respondeu. Ela está no banheiro, Miss Lucinha. Ela está no banheiro. E é um amigo nosso, que é um amigo muito querido de todos nós, meu primo Adolfinho, que não está aqui também, mas é pra mim. Mas ele vai ver no YouTube depois, não se preocupe. Muito melhor, né? Pra gente não correr riscos. Segurança. Deixa eu só testar os pedaços aqui. Quanto isso a gente conta uma piada, né, Lucinha? Era uma vez, não sei quanto aquela do papagaio. O papagaio... Não, não é, não. Ele está no máximo. Ótimo. Agora, não sei quando entrar a banda, como é que vai ser, porque ela está... Precisa de um gás, assim. Não, não sei quando entrar a banda, como é que vai ser. Amém. 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 Amém.